Nesse vídeo, a minha opinião após 40 dias, praticamente 40 dias, com o Thor da Zeblaze. É um produto que traz funções mais avançadas, que a marca normalmente não está acostumada a trazer para a gente. É uma marca mais de entrada. Na descrição tem o link de review, link de compra, tem também os links dos meus grupos no Telegram, WhatsApp, compro opções em smartphones, smartphones, não, smartwatch. Mas, tem uma novidade em relação a smartphones, estou com um canal novo de reviews, se você não conhece, link está aí embaixo, vale a pena dar uma olhada, se gostar, inscreva-se por lá. Bom, vamos ao que interessa, a ideia desse vídeo é comentar pontos positivos, negativos, e se vale a compra desse modelo aqui, que é um modelo assim, ele é um produto que fica meio perdido. Ele tem preço de smartwatch de entrada, mas ele tem funções de smartwatch top de linha. Entrada não, perdão, intermediário, e tem funções de um top de linha. Qual que é realmente a categoria que esse smartwatch se encaixa? Enfim, vamos ver essa questão, e também pontos negativos, positivos, e se vale a compra. Começando por alguns pontos que eu gosto muito nesse modelo. A tela é um deles, é um produto que traz uma tela espetacular. É uma pena que realmente não tenha o always on display. O brilho automático, como já falei outras vezes, dá para perdoar, mas faltou aqui um always on display. Enfim, então, a tela é muito boa, um AMOLED impecável, grande, se não me engano é 1.43. Outro ponto bastante positivo, o acabamento. O acabamento é diferenciado, todo em alumínio, material bacana, bonito. Botões também em alumínio, microfone, saída de som para chamadas. Aqui um ponto positivo, você tem aqui o slot para colocar o chip 4G, também tem Wi-Fi, também tem GPS. Então, bem completo. Como eu falei, ele traz funções de um top de linha mesmo. Espetacular, com Android e tudo mais. Outro ponto bastante interessante, a pulseira é boa, não é assim o ponto mais positivo, mas é bom. É boa, melhor dizendo. E aqui embaixo é outro ponto que eu ia comentar, que é o acabamento em cerâmica. Realmente espetacular, uma cerâmica bem legal. Ao centro, o carregamento, que não é por ilusão, porém tem uma base de carregamento bacana, que encaixa aqui. Não é aquele pluguezinho simples. Tem aqui os sensores, aqui é um ponto negativo. Então, ele tem um acabamento muito bom, muito diferenciado. Mas na parte de sensores, na parte de saúde, de atividade física, é um relógio extremamente básico. Então, já aviso, não compre esse relógio pensando em treino, em saúde. Ele faz o básico, mas não é um relógio voltado para isso. Para quem quer comprar algo voltado para atividade física, para treinamento, esse relógio aqui não é indicado. Então, ele é básico, por quê? Ele tem apenas o batimento e o oxigênio. Não tem o sono, não faz o monitoramento do sono. E o batimento e o oxigênio, eles não são automáticos. Então, é um ponto realmente bem negativo. Ele não tem o aplicativo dentro do celular. Então, você não tem aquele resumo diário, semanal, do seu sono, do seu batimento, da sua saúde no geral. Que é uma coisa extremamente básica. Em smartwatch, é de 100 reais, né? Então, assim, realmente é um ponto negativo, tá? Mas, mesmo assim, os sensores são bons. Para a categoria, eles são bons. Tem resultados aí legais. Apesar dos apesares. E remoção aqui da pulseira, tá? Fecho de metal, passador duplo. Realmente, o destaque aqui inicial fica por conta das funções mais avançadas, né? De tecnologia e não na parte de saúde, como a gente viu. Bom acabamento e uma tela fantástica, né? A tela é muito bonita. Com smartwatch no pulso, aqui, eu quero deixar claro a categoria dele. Realmente, ele é um produto de nicho intermediário. Falando em termos de usabilidade, né? De ergonomia, de conforto. Em termos de funções, é outra história. A gente já chega lá. Mas a questão, realmente, de uso, ele é como se fosse um intermediário, tá? Eu posso comparar ele a um conforto aí, de um produto aí, como um GTR Mini, um GTS4 Mini. Produtos, né? Um meio termo aí. Ele não chega no nível de um GTR3, um GTR4, um Galaxy Watch 4, um Galaxy Watch 5. Realmente, ele fica abaixo. E isso, né, não quer dizer que ele é ruim. Ao contrário, né? Como eu falei, ele tá num nível de produtos bacanas também. Então, em termos de ergonomia, vamos colocar ele como um intermediário. Encaixa bem no pulso, um bom conforto. A caixa não é tão alta. Normalmente, esses relógios com Android, tem uma caixa muito alta, um relógio exagerado. Aqui, é na medida. Poderia ser um pouco menor, um pouco mais fino, né? Mas, tá ok. E a tela, como eu já comentei, que é um espetáculo. Aqui, sim, a tela se aproxima muito de um top de linha. É muito boa. Muito boa mesmo. Muito nítida. Tem uma resolução boa. Realmente, agrada bastante. Pra quem gosta de um bom AMOLED, aqui você está bem servido, né? Bem interessante mesmo. Entrando em mais um ponto muito positivo desse modelo, no caso, é o sistema. Então, você tem aqui o Android. Não é o RLS, tá? É o Android celular mesmo, mas adaptado pro relógio. Que, nesse caso aqui, funcionou muito bem. Você tem aqui as watch faces de acesso bem rápido. Você tem lojas de watch faces com excelentes opções. Então, você baixa tudo pelo relógio mesmo. Muito bom. Rastro pro lado, tem aqui o player de música. Ele tem 16GB de ambas interno pra músicas e apps. Pra cima, ó, não tem nenhuma função. Dependendo da watch face, você tem algumas interações. Não sei se eu acho alguma agora que tem interação. Tem algumas aqui que você consegue arrastar pra cima. E ele muda a watch face, que é bem interessante. Ó, essa daqui muda, tá? Então, legal, né? Pro lado, você tem aqui o resumo de ar. Como falei, ele não vai ter o app mostrando o resumo de ar, que é um ponto bem negativo, ao meu ver. Mas ele tem, então, esse resumo aqui que funciona bem, tá? O batimento, o oxigênio ele não tem pra cá. E você tem que abrir o app lá no menu principal. Pra baixo, aqui você identifica que ele realmente usa Android, ó. Você vai ter as notificações aqui. E arrastando um pouco mais, tem ali o brilho, que não é automático, mas funciona bem. É porque tem um atalho rápido. E é bem forte, ó, como ele no máximo fica bem estourado pra vocês. Dá pra usar aqui um pouco assim o do médio. É um brilho bem forte mesmo. Wi-Fi, bateria, Bluetooth, modo avião, não perturbe. NFC ele não tem. Localização GPS, o volume. Aqui, pra você mudar o formato da tela. No review eu mostrei essa questão, que é bem legal. Botão de baixo, ele bloqueia a tela. Porém, tem atalho. Apertou duas vezes, ó, ele mostra os apps que você está usando no momento. Se você segurar apertado, ele mostra o... A barrinha ali pra aumentar de volume, que é uma coisa que eu gostei muito, tá? Por exemplo, esses dias eu testei um relógio com Android, estilo Ultra. E aí você abria ali o YouTube e você não conseguia mexer no volume. Porque você tinha que sair do app, lá no menu de configurações, mexer no volume e depois voltar no app. Nossa, um trabalho absurdo. Aqui não, por exemplo, eu vou abrir o YouTube. Enquanto eu estou assistindo um vídeo, eu consigo vir aqui e mexer no volume, tá? Que é uma coisa bem bacana. Eu vou abrir um vídeo aqui do canal. Então, vai iniciar sem som, mas se eu quiser som, simplesmente eu seguro apertado. Deixa eu pular essa propaganda aqui. Ó, seguro apertado aqui. Ele mostra a barra. Posso aumentar o volume aqui de forma bem fácil. O som é bom, tá? Um som até alto. Não é muito alto, mas é na medida. Não tem assim muito grave e tal. É mais um som, sabe, misturadão, grave, médio e aguda. Tudo uma coisa só. Mas tem uma qualidade razoável. Dá assim pra assistir um vídeo. Dá assim pra escutar um áudio do WhatsApp. Que é outro ponto positivo. Então, você pode baixar o WhatsApp. Você pode baixar o Spotify. E usar ele como realmente um smartwatch. Recomendo que use, né? Use assim, com apps mais leves. Como a versão Lite aqui do Spotify e do TikTok. Aí você tem um desempenho melhor. Ele roda melhor as coisas. Com os apps normais também dá, né? Mas não é aquele super desempenho, né? Nas versões Lite você tem um desempenho bem superior. Olha que legal. Aqui você tem a Play Store rodando aí igual de celular. Então, você tem muita coisa aqui. Dá pra baixar os jogos. Você consegue conectar aqui um fone Bluetooth. Um controle sem fio. Então, você pode deixar ele rodando um joguinho e jogando no controle, né? Tem aqueles controles minis que você encontra no AliExpress. Enfim, dá pra brincar. Não é feito pra isso. Mas dá pra brincar quem quiser. E, enfim. E aqui o resumo diário ali. Outras funções. O teste de batimento de oxigênio. Que é manual, como eu já comentei. Tem outras funções bacanas que no review eu mostrei. E, no geral, a experiência é muito boa, tá? O Android dele tá bem personalizadinho. Tá bem legal. Só sinto falta realmente de um app, tá? Acho que deveria ter um app. E tem essa questão de ele não ter também monitoramento automático. Pelo menos do batimento, né? Deveria ter também. Mas, no geral, é um produto bacana. É um produto aí que entrega funções avançadas em termos de Android. Já na questão de bateria e certificação. A gente tá falando aqui de uma certificação mais básica, IP67. Não recomendo nadar, entrar na água. Apenas se molhar, pegar uma chuva. Esse tipo de coisa. Bateria é um dia de uso se for no Wi-Fi, tá? Se for com chip, vai durar bem menos. Mas recomendo que eu utilize com Wi-Fi pra ter um desempenho realmente bom de bateria. É um dia de bateria que é igual a outros tops de linha, né? Então, nesse sentido, ele realmente é muito parecido com top de linha. Apple Watch, Galaxy, que é um dia de bateria. Ou um dia e meio no máximo. Então, realmente, nesse sentido, ele lembra um top. Então, como deu pra ver, depende muito do ponto de vista. Depende muito da situação. Em alguns momentos, ele lembra um top de linha. Em alguns momentos, ele lembra um intermediário. Então, ele fica naquele meio do caminho, sabe? Então, realmente, eu colocaria ele entre um intermediário e um top de linha. É mais ou menos por aí. É um produto que falta algumas funções e tal. Mas, pelo preço, é isso. Se ele tivesse todas essas outras funções, perdão, provavelmente ele custaria bem mais. Aí, entra a questão de valer a pena ou não. O problema dele é o preço, né? Se não fosse a taxa absurda do AliExpress, ele custaria na casa de R$500 e aí valeria muito a pena. Porque, normalmente, em smartwatches, você acaba não sendo taxado. E, quando é, é uma taxa tranquila. Pelo menos, era assim. Eu importei aí dezenas e dezenas de smartwatches desde 2019. Fui taxado só em três smartwatches, tá? Lógico, eu importava um por vez. Não era pra revender. Era pra uso, teste e tal. Talvez pra quem importe aí, né? Pacotes e pacotes pra revender. É outra história. Mas, no meu caso, era bem tranquilo. Provavelmente, eu importaria isso por R$500 e não seria taxado. Se eu fosse comprar hoje, por exemplo. Se alguém quisesse comprar também. Mas, isso já não acontece mais, pelo menos, por enquanto. E aí, você tem que pagar a taxa do AliExpress. E aí, ele fica custando R$1.000. No mercado livre, a Amazon, a galera, vende também e custa R$1.000 também. Então, assim. É um produto complicado de comprar hoje. Porque, por R$1.000, você compra coisas bem melhores. Um Galaxy S4. Um pouquinho mais grande, você compra um Galaxy S5. Compra um GTR 4. Compra um Huawei GT4. Beleza, GTR 4 e Huawei GT4 não são top de linha. Mas, são produtos muito próximos de um top de linha. E, assim. São muito melhores acabados do que esse relógio. São muito melhores construídos. E isso com esse relógio que já é bacana. Então, realmente. A experiência, ela é muito superior. Então, assim. É um produto complicado de comprar hoje por causa do preço. Se ele custasse R$500,00. Redondinho. Sim. Valeria bastante a pena. Porque você está pagando aí. Preço de quase um top de linha. Por, né. Produtos aí que custam nessa faixa de preço. Mas que são intermediários. É isso. Na descrição. Tem o link de review dele. Link de compra. Dá uma olhada no meu canal. Se você gostar dele. Se inscreva por lá. Fico por aqui. E até o próximo vídeo.